Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato no nosso e-mail que tá na descrição. Valeu! Bora, vamos começar isso aqui. O maior fatality de cada MC, o maior fatality que cada MC já levou, opa, viado. Minha numa chave de mais de 32, não é o suficiente, pô. Olha que engraçado, a hipocrisia no meio desse Brasil. Já que as minas, mano, é tão importante, me fala, por que você tirou a devilzinha do seu trio? Isso foi absurdo. Aonde que isso aconteceu, mano? Você não entendeu, você não aguenta no ovo, nem desgunte de onde é só o meu povo que tá tomando no centro. Eu sou seu povo também, não sei se você tá esquecendo, você não foi além. Nós vêm da mesma casa, nós vêm da mesma quebrada, nós temos a mesma levada, nós rima no mesmo trem. Que o que a gente entende a vista, você sabe por que agora eu só sou artista? Jamais que eu vou desmerecer sua conquista, mas a luta não é com o branco, o fogo é só no racismo. Mano, essa rima é absurda. Dendo pro sistema e dentro pros polícias. Absurda. Se não fosse a faxão, eram os milícias. Eu acho engraçado desse irmão, chegar no microfone e apoiar a faxão. Você é do favela vive, isso que eu tô entendendo. Enquanto a favela vive, o favelado tá morrendo. Faz sua volta, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém. Vou fazer a rima e o babula é muito louco, tá ligado? Eu tô te atropelando tipo um trem. Quando o seu ego não tá em jogo, o povo morrer e se fuder tá tudo bem. Eu soube que você é nojento e dá a missão, você sobe em vitância, quando é que te convém. A que é Maria? E essa parte aí, ô Brano Rodrigo? Se você falia, se você fosse lá na barraca do beijo, a galera fala, olha a cobra. E você se acha o zika, no seu jogo da quarenta, acha a cobra, pega na cabeça da minha... Rapaziada, pega a visão. Se aí na sua cidade não tem uma batalha... Qual é, pô? O maior batalha de cada MC, soltar essa daqui pro vitor é podre. E quando você falia, se você fosse lá na barraca do beijo... A galera fala, olha a cobra, e você se acha o zika, no seu jogo da quarenta, acha a cobra, pega na cabeça da minha... Rapaziada, pega a visão. Se aí na sua cidade não tem uma batalha perto de você, eu tenho a solução pra isso. Eu tenho uma batalha que é parceira do canal, onde você pode estar batalhando, inclusive ganhando dinheiro. E eu te apresento a Academia do Frio. Além de você estar treinando música... Pô, Dengs, eu não consigo assistir música aqui, meu querido. Eu tomei um... Sem contar que tem diversos eventos... Como que se fala, mano? Não sei se é strike, eu tomei alguma coisa aí do... Do YouTube, da Twitch, mano. Eles são um chatão com som, mano. Aí eu não assisto som, hein, tá ligado? Quase tomei um bloco no canal. Eu to rimar aí, hein? Eu to rimar aí, hein? Eu to rimar aí, hein? Superbitude, hein? Camisa 10, toma cuidado com isso. Eu resolvo essa treta agora e nem depois. A figurinha favorita desse teu homem tá na internet fazendo dancinha 22. Você consegue me interpretar? Por isso que eu te falo, que agora, mano, você já morreu. A diferença é que eu tô matando, libertando os meus iguais enquanto eu assassino os parecidos. Ô, pai, você acha que meu herói é camisa dessa seleção? Que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chega a votar em zona da manhã em casa e chega a vacuar a mão com cara encheia de grama. Que faz o gol e usa uma faixa? O que é isso? Você vai menos que a minha bolsa de coco. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. O que é isso? Cadê seu trabalho na rua? É até histórica, né? pô mas tem a do Johnny também acho que foi foi bem antes dessa né ele fala do rei não comer a princesa o rei comer a rainha essa é brava demais também o que é que você fala aí mano sabe que eu faço olha quem diria esse é o jota você não faz trap você só faz o que é que eu falei que eu falei que é só escutar mas quer ver eu provar que a rima dela é uma droga e fala aí que é só uma droga o que é que você fala é será que você fica e você sabe que a gente quantos anos e você sabe que a gente tem um dor não queria ficar mas não queria ficar uma coisa uma coisa muito foda de você node que eu sei que você tem que aí a moral essa edição de som não sei se vocês estão de fone não sei se vocês estão de fone eu não sei se vocês estão de fone mas a edição de solta muito brava o som vindo aqui e ali tá ligado em um movimento retilíneo e o momento que o movimento retilíneo por agulho 8 de tá absurdo mano pô Thiago tamo junto e aí Nicolas vamos vamos dar tempo viu não acompanhava seu trabalho depois da FMS pô satisfação imensa tá maluco pô movimento retilíneo mas o que eu vou fazer o que o que esperar de campeão é o que eu começo no universo sabe que na área você não pisa é fiel e sempre analisa quem é do meu time no PS e outra camisa sem maldade pai eu vou te explicar agora para argumentar essa batalha nunca foi pessoal é os argumentos que ninguém teve coragem pra falar agora você se estraga aí nós é daquele jeito segura a boca porque senão vocês babam sacanagem sacanagem botar essa daqui por 90 sacanagem por 90 tem várias rimas dele mesmo que que pô fatales absurdos né no peixinho fala aí mas foi muito foda não perdão galera perdão 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 de Então vale lembrar, avisa pro caramelo, cachorro que late muito. A caramelo não ria! Absurdo. Essa rima é absurdo. O sistema é fantástico. Eu falo lá da geladeira vazia enquanto o que você faz é... Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco, mas não um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Mas tranquilo, desculpa te dizer. Deboa de gol, o monstro, o 90. Eu ouço o Rui de Rue. Eu acho, eu não entendi. Você vê como que... O mundo dá voltas demais, né mano? O maior fatality que o... que o Magrão tomou, dou 90 no vídeo, é o que o 90 tomou do César, né? É tipo de garagem, olha aí que abre os dentes. Eu te mato na rinha, cachorro que late muito acaba na carrocinha. O que é isso? O que é isso? Mas jogar na minha cara é da hora, porque você não é frio. Porque quando vocês não tem rima, vem com esse argumento de pente vazio. Mano, a batalha é um movimento gueto. O freestyle foi feito por preto. Você tá aqui mesmo sendo branco. Não tem problema mano, eu respeito. Mas sabe qual é o problema amigo? Que tua rima tirou meu valor. Você não pode sentir essa culpa. Mas eu posso falar da minha dor. Essa é foda. Sim. Tu praias. Ei. Você ficou nervoso? Ei. Presta atenção, men, que eu vou além. Aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem. Você sabia muito bem, só que você só da falha. Ai, era meu amigo. Então por que foi que eu procuro cara depois da batalha? Eu grito Rio de Janeiro e as ideias se infame. Eu vou pro Rio e faço história. São Paulo não me chama. Sabe por que que São Paulo nunca te chama? Você não é a preta de quebrada. Você é só a preta que faz drama. Nossa, esse dia eu tava hein mano. A plateia foi a loucura. Você é o tipo de MC que fala várias palavras pra confundir a plateia. Eu não falo pra confundir, falo pra informar. Por isso minha mente surpreende. Quem não entende, estuda. E quem estuda, aprende. Quem não estuda, se rende. Pois o sistema nos vende. Mas eu ainda não me rendi. E é por isso que eu ensino. Pra quem não sabe. Esse é o poder de saber fazer free. Eeeeeeeeeeeeeee... Eita! Olha a cara no YouTube. Esse que é o consumo. Se hoje você tá raivado, é porque você foi meu aluno. Prepara. Que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara. Porque eu tô pronto pra te bater. Ele tá raivado porque aprendeu com você. Então responde a pergunta. Você não dá porquê. Que absurdo de rima. Essa frase é absurdo também, tá? Cala sua boca, você usava a barreta, tatuagem de frita, ali tem dose de malandrão. Alguém avisa pra esse cara, sinceramente é sem inteligência. Hoje eu sou landraco, mas refavelado não é aparenta. Eu já fui emo, já fui roqueiro, sinceramente você demontou ela. Mas sou favela do fruta, não pela minha roupa, mas sim porque eu moro dentro da favela. Eita! Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardados. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe, meu meu mano, não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te feitando. É, é, não tem um problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado, o mais enojado, o mais invejado, o injustiçado. Agora que eu voltei... Legal. Legal. Pô, cultura de rima é o diferentão na hora de finalizar o vídeo, né? Tá maluco, mano. Os caras ficam misturando as rima engraçada com quase uma série. E pô, pude, pude observar, pude observar que, mano, o Prado pelo menos deu uns 5 fatales de sair do vídeo, tá? Os 5 maiores fatales que alguns MC já levaram aí foi do Prado. E tinha mais, hein? Tinha mais, hein? Ave Maria, cultura de Rimes. Que isso? Tamo junto, pô. Tá maluco?